Você consegue programar um Arduino para controlar um elevador? Então, olha só, acabamos de receber, DardoCore, um kit de elevador para programar com o Arduino. Veja, ele vem completo com todas as peças, engrenagens, atuadores, sensores, ou seja, o motor. E olha, que bacana, ele inclui até um Arduino genérico também. Todas as peças aqui nesse kit que nós vamos conhecer nesse vídeo. Eu vou fazer o unboxing, vamos fazer uma montagem aqui do elevador, um review para você conhecer o que tem aqui dentro. Esse produto muito bacana da DardoCore. Agora, olha só, se você quiser também usar o seu Arduino, seus módulos para controlar esse elevador, é possível também. Você vai ver aqui nesse vídeo. E para quem está chegando agora aqui no canal Brincando com Ideias, O meu nome é Flávio Guimarães e eu sou especialista em linguagens de programação e Arduino. Vamos lá? Vem comigo! Eu queria começar agradecendo a ArduCore. Eles nos mandaram mais esse brinquedo, possibilitando mais esse vídeo que estamos trazendo gratuito para você. Dá uma acessadinha lá na loja da ArduCore, você vai ver além desse elevador, muitos outros kits bacanas quanto esse. Vários, inclusive, incluindo também o Arduino, assim como a gente vai mostrar nesse elevador, tá bom? Olha só, eu já tirei o plástico e temos então duas caixas. Veja que vieram duas caixas do elevador. Vamos começar pela primeira caixa. Nessa caixa nós temos já aqui, veja, um manual de instruções, um guia de instruções. Temos aqui também a parte elétrica do elevador. Veja, esse aqui é o principal componente. Esse é o Arduino genérico, ele num formato diferente, mas com as conexões facilitando a ligação dos módulos. Que vem junto no elevador. Aqui um módulo controlador do motor. São quatro relés. A gente vai utilizar esse módulo para controlar o motor. O motor do elevador. Já nessa caixinha, bem acabada. E todos os fios, eu achei interessante que eles vêm com os conectores. Então a gente não precisa soldar, cortar. Já vem tudo só pronto para encaixar. Temos também três sensores de infravermelho. São esses sensores que vão identificar em que andar que o elevador está. E também com todas as conexões prontas. Temos o sensor de toque, o pushbutton. São três sensores. Dois suportes de pilha. Ainda na primeira caixa, nós temos esse outro saquinho. Mais engrenagens. Aqui uma plaquinha controladora. São vários pushbuttons e várias conexões. Também com o suporte de pilhas. Barbante. Elástico. Finalizando essa primeira caixa. Esse último saquinho. Já incluindo algumas partes da montagem. Nesse caso aqui, são todas as partes de plástico. Vamos agora para a segunda caixa. Essa caixa é bem mais pesada. E você vai ver que aqui nós temos várias partes de metal. Parafusos. E ainda algumas partes de plástico. Que darão a estrutura ao elevador. E agora começando com as partes de metal. E aqui por fim os parafusos. Parafusos, porcas, arruelas. Bom, isso é o que veio no kit. Agora nós vamos começar a montagem disso tudo. Então, de acordo com o que vem aqui na instrução. Eu já acessei o site do fabricante. E lá eu baixei o arquivo PDF. Com as instruções de montagem. São dois arquivos. Um com as instruções de montagem mecânica. Ou seja, a estrutura do elevador. E o outro arquivo com as montagens elétricas. Com todas as conexões que a gente vai precisar fazer. Então agora vamos lá. Vamos começar a montar tudo isso aqui. E aí 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 A montagem mecânica está pronta. Falta agora a montagem elétrica e a programação. O que eu posso falar até agora do elevador é que ele é muito forte, mas dá um trabalho montar, viu? Eu levei aqui, parece que não, mas foram aí aproximadamente três horas de montagem. Seguindo todo o esquema de montagem. Sobre o esquema de montagem, ele com certeza ajuda, sem ele quase impossível montar o elevador, mas eu achei que ele tem pelo menos dois erros ali. Então a gente tem que em duas situações voltar alguns passos atrás. Tive algumas dificuldades, tive algumas dificuldades em alguns passos, mas daí foi possível montar. Inclusive, olha, você precisa de paciência, principalmente no final, quando você já está montando aqui a caixa do elevador, o contrapeso e as guias, que são os barbantes. Então precisa ir ajustando, por exemplo, aqui atrás o contrapeso, ele tem como se fossem aqui dois trilhos. E para que o contrapeso possa passar por esses trilhos, sem ficar emperrando, a gente precisa ir ajustando. Então precisa de muita paciência. Então o nível de montagem não é assim muito fácil. É um nível realmente intermediário, como eles dizem aqui na caixa. E olha só, para a gente conferir o funcionamento do motor até agora, como ainda não temos a parte elétrica, mesmo assim, já vem aqui uma espécie de um joystick. A gente coloca algumas pilhas, são quatro pilhas atrás, e isso só vai servir como teste do motor. Então aqui a gente pode testar até quatro motores ao mesmo tempo. São quatro comandos para subir ou descer os motores. Basta conectar o motor do elevador, ou seja, um só, os outros três a gente nem vai utilizar. E dessa forma a gente testa se o funcionamento está ok. Então é interessante, antes de continuar a montagem, você testar durante todo o trajeto do elevador, se ele está passando por todos os andares. Bom, vamos agora então para a montagem elétrica. E olha só, nós temos basicamente que fixar os sensores, os sensores que vão captar em que lugar que a caixa do elevador está, em qual andar, um botão em que vamos colocar em cada um dos andares para chamar o elevador. E também vamos fixar a placa controladora, onde nós temos esse Arduino genérico, é um ATmega 328P com conexão micro USB, podemos ligar diretamente no computador. Ele tem o CI, o CH340, dependendo do computador que você liga, o sistema operacional Windows que você tiver, você vai precisar instalar um driver para esse controlador, para poder programar. Esse driver é o CH340, e fora isso, tranquilamente, você pode programar como Arduino, ou através do software que vem junto aqui do fabricante. Vamos seguir então? Vem comigo! Pronto! Montagem elétrica finalizada. Essa foi bem mais simples do que a mecânica. Segui também o manual de instruções, e foi mais ou menos uma meia hora para fazer a montagem elétrica. Também precisa de um pouquinho de cuidado na hora de fazer o encaixe aqui dos push buttons, que são os sensores, também temos os sensores infravermelhos, no guia não tem uma explicação exata de onde fixar, então a gente já tem que usar um pouquinho da criatividade, onde que os sensores vão ficar. As instalações da bateria, eu coloquei aqui uma fixação para colocar a bateria com um elástico na parte de cima, ou seja, também nada que eu tenha visto no manual de instruções. Então a programação que vai levar um tempinho a mais, eu vou deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos voltar com o elevador do jeito que está, e eu vou explicar como fazer a programação usando o software do fabricante, que é uma programação por fluxograma, e também usando o IDEA do Arduino. A gente vai fazer das duas formas, e aí você compara para ver qual que é melhor. E aproveitando, essa semana aqui está tendo a Semana da Robótica. Sim, é uma semana com vídeos, onde eu explico como que você pode aprender robótica com o Arduino. Quer ter uma ideia de como que vai ser? Então acesse aqui embaixo, na descrição do vídeo tem o link para a Semana da Robótica. Você se cadastra, deixa seus dados lá, que aí em seguida você vai receber e-mails com acesso aos vídeos, aos vídeos da Semana da Robótica. A Semana da Robótica é gratuita, você não vai pagar nada. Então te espero lá, obrigado pela sua participação. Um grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho